Música O grande abraço aos amigos do Leandro e de Rio Vamos começar a quarta edição do nosso programa Eu espero que os senhores se inscrevam no nosso canal Deem like, comentar, compartilhar Porque tem muita coisa legal E vamos começando rapidinho Porque hoje tem muitas notícias Vai eliminar, suspende, aumento de velocidade Nas marginais, piqueiros e Tietê aqui em São Paulo A justiça suspendeu o aumento da velocidade O João Dória do PSDB Já tinha anunciado em sua companhia Que ia aumentar, que ia voltar com as velocidades Antigas Já até começou a colocar as placas e tal Comparou tudo aqui, as outras placas E a justiça acabou suspendendo Mas a prefeitura irá recorrer O Dória até disse que depois de recorrer Ele acredita na vitória da prefeitura E que possa voltar com as velocidades antigas Quem entrou processando aí Foi a associação dos ciclistas urbanos de São Paulo Eles que são contra o aumento da velocidade E aí entraram na justiça Conseguiram eliminar, suspendiam E a prefeitura irá recorrer Aliás, eu também sou totalmente a favor De suspender o aumento das velocidades Se depois que diminuiu as velocidades Diminuiu o número de acidentes De mortes, por que vai voltar? Então, eu sou totalmente em contra o aumento Bom, chuva deixa São Paulo em estado De atenção para vagamentos Aliás, na última sexta-feira O homem morreu afogado na zona oeste Da capital paulista, né? E aí é aquela história Todo mês de janeiro é aquela história Chove muito Enchentes, infelizmente Muitas pessoas acabam morrendo, né? São Paulo que vive com este problema de enchentes Desde 1920 Nós estamos em 2017 E olha quantas pessoas passaram E nada foi feito para corrigir o problema E no Rio de Janeiro O prefeito Marcelo Crivella Ele fez uma inspeção Surpresa, né? E acabou encontrando equipamentos quebrados E falta de remédios no hospital Pedro II, né? Ele que fez lá uma coisa da surpresa Não avisou ninguém Até porque se ele avisa Eles iam tentar dar um jeito ali De dar uma pederadinha Aquela coisa toda, não Foi surpresa e nos provou Muito bem Agora vamos falar Gente, entretenimento Aqui no Leandro Leite News Fox Sports Fecha acordo com o Sport TV Por cinco anos Pela Copa do Brasil Então como será? O Sport TV E a torna dos direitos De transmissão da complexão Terá 50% de exclusividade Né? Dos jogos E os outros 50% de exclusividade Serão da Fox Sports A ESPN que transmitia o campeonato de 2009 Até no passado Não vai mais transmitir a competição Segundo informações Pode ter perdido um valor muito alto Até pela valorização da Copa do Brasil A ESPN não concordou com os valores E acabou desistindo da competição Então 50% dos jogos da Copa do Brasil Esporte TV 50% Fox Isso Durante cinco anos Pela competição SBT dispensa jornalistas As jornalistas Joyce Inipio e Patrícia Rocha Isso aconteceu na última sexta-feira E pegou todos de surpresa A Joyce Por exemplo Ela estava na emissora Desde 2005 E apresentou vários Telejonais assistidos O SBT São Paulo O SBT Manchete O primeiro impacto O SBT Notícias Acho que chegou a me apresentar Com notícias na manhã Enfim Ou aqui e agora O SBT tinha voltado O treino E deu certo Ela fez Muitos telejonais Essa emissora Acabou sendo dispensada Juntamente com a Patrícia Rocha Que teve um destaque Notícias amanhã Com o Sanzar Filho E que estava também atualmente No SBT Notícias Uma notícia Se pegou para todos de surpresa Bom, advogado A processador Marcão Diz que jornalista Pode processar A Record TV O Marcão É esse cidadão aí Que chamou O Anudimila De Macaca No programa Durante o programa Balanço Geral Do Distrito Federal A Record Demitiu ele E o advogado Diz que ele Poderá Demitir A emissora Amigando aqui Essa expressão De Macaca Pobre Que ele usou No programa É uma expressão Que se usa muito Na cidade dele E que significa Que a pessoa É pobre E ele disse Que a intenção Para ela Era de ofender A cantora Cruz de Mila Que está processando O apresentador Marcão Muito bem Vamos encerrar Mais uma Acessão Do Leandro Leite De Deus Comente Compartilhe Dê like Se inscreva E a gente volta No próximo domingo Aqui no canal No YouTube Tchau Tchau